Tô na pista, menino não faz esse biquinho Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Eu tô maluquinho, minha gata sarada Deixa eu te beijar, quero ser o que eu dou Só te amar, ô delícia Delícia de te repassar Eu tô doido, eu tô doido, eu tô maluquinha Menino não faz esse biquinho Opa, menino, pagas e com seu medo Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido E não pode, eu tô doido, eu tô doido E mas seguido, eu tô doido Diz de fim de semana Eu não sei o que isso, eu não sei o que isso Ninguém tem que ser, eu só não sei o que isso Não sei o que isso, eu não sei o que isso Com tudo pra você Não vou te querer